O provérbio 18, 22 diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. É muito interessante duas coisas. Primeiro, um parceiro e uma parceira para a vida inteira é um grande presente de Deus. Segundo, não é a maior bênção, porque o texto diz recebeu uma bênção. As pessoas colocaram o casamento como a maior bênção. O texto está dizendo que quem achou uma esposa recebeu um presente de Deus. Colocou na categoria de outros presentes também. Por que, Lucinho, você está falando isso? Porque hoje existe essa coisa de, ai, eu não sou casado, então eu não tenho nem autoridade para ministrar. Não, quem falou isso? Quem falou que o meu valor e o seu valor dependem de ter alguém do nosso lado? Não, não é assim. Recebeu uma bênção do Senhor. Eu recebi uma bênção chamada Patrícia. Agora, a Patrícia é a minha maior bênção? Não. Temos que parar de agir assim, né? A novela é que termina com 4 ou 5 casamentos no último episódio. Aí a pessoa acha, enquanto eu não casar, eu não vivi o melhor episódio da minha vida. Quem te falou? Não. Não. A melhor coisa da vida é amar a Deus, servir a Deus e cumprir os seus propósitos. Se tiver alguém do seu lado para você fazer isso junto, maravilhoso. Mas eu conheço grandes homens e mulheres de Deus, o próprio apóstolo Paulo, que não foi casado. Talvez o maior cristão de todos os tempos não teve uma esposa. E aí? Não meça o seu valor por uma aliança na mão esquerda ou não. Mas faça do seu estado civil somente mais um pretexto para ser um louco por Jesus. Seja louco por ele. Seja louco por ele.